Olha só o arroz, mano, 11,74, vem quase 10 quilos de arroz, tá vendo? Tomaizão deus aí, ó, tanto de marca. Aqui são macarrão, molho de tomate, ó, uns 76, ó, macarrãozinho desse aqui, ó. Bem, bem baratinho, dá pra ficar, ó, 98 centavos isso aqui, ó, dá pra comer demais. Fala galera, sejam muito bem-vindos a este canal e a este vídeo, muito prazer, Geraldo Afonso, começando mais aquele conteúdo diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. E eu estou aqui de frente, o supermercado Walmart, onde eu sempre gosto de gravar vídeos pra vocês, pra mostrar valores das coisas, pra vocês terem noção de preço, de custo de vida pra sua família, pros seus filhos. Então, fique comigo nesse vídeo que nós vamos entrar lá agora e nesse vídeo eu vou mostrar preço da alimentação pra família. Nós vamos andar nos corredores como se eu estivesse fazendo compra normal, o que eu compro lá pra casa, e vocês vão ver os valores pra ter noção se realmente tá barato, se realmente vale a pena. Então, fica comigo até o final, se inscreva, Fideliza aí, pra gente tá junto, trazendo mais valor pra vocês, porque tem vídeo, tem conteúdo todos os dias e eu tô aqui pra te ajudar. Então, vamos lá, deixa o likeão aí que é importante pra gente tá motivando. Eu tô aqui na cidade de Coral Springs, que é um Walmart, do lado da minha casa, que eu gosto de vir. Fica cinco minutos de casa, gente. Uma rua assim, depois, já é outra cidade. Coral Springs, e aqui tem a entrada, já tem um monte de carrinho, olha o tanto. Tem um Subway aqui do lado, dentro do próprio Walmart mesmo. De vez em quando eu como aqui, é até gostosa. E aqui nós já começamos com uma melancia. Cinco dólares, uma melancia zona desse tamanho. Ó, tem várias, várias, várias. E aí eu vou passar como se eu estivesse pegando coisa pra mim, só que eu não vou pegar, né, gente? Tem um preço da banana, 38 centavos cada banana. Isso aqui é uma banana diferente. O mamão, 98 centavos cada mamão. Olha aí, não é nem um dólar, mano. Em 10 dólares você come mamão à vontade. Abacate, 1,97 cada abacate. Aí tem dela pequena também, ó, 86 centavos cada. Tem um tomatinho que é 98 centavos a libra. Não é cada, viu, gente? Ó, tomatinho bonitinho. Cebolinha, 1,64 a libra. Não é cada também. O limãozinho que eu acho cara aqui, ó, 38 centavos cada. Isso aqui dá um dólar, ó, praticamente. Três por um, quase. Aí tem a maçã, 1,78. Vários tipos de maçã, ó, 2,87, 1,82. O abacaxi, 2,24 cada. E a manga, 0,88 centavos cada manga. Tem umas mangas bonitas aqui, viu? Agora vou entrar mais pra cá pra gente ver coisas do dia a dia mesmo, sem ser verdura, né? Aqui, ó, a bananinha. 53 centavos cada a libra. Dessa aqui, ó. Um caixinho desse aqui sai 2 e pouco, mais ou menos. As bananas, bonito. Bonito. Aquilo ali é a parte da carne. Essa aqui é a parte dos congelados. Só pra vocês terem noção, gente, ó. O sorvetão, ó. 12 sorvetes desse aqui, ó. Por 2,86, tá vendo? Bem barato, bem em conta. Ó, o sorvete de M&M. 3,96 vem esse pacotão todo. Esse aqui, ó, 5,36. Tudo isso aqui. Vem 8 sorvetes. Aqui é a parte dos congelados. Sorvete. Tem... Não, aqui é só sorvete. Só sorvete. Aqui já é batata frita. Tá vendo? Ó, o sacão de batata frita aqui, ó. 3,42. Ó aí. 3,42. Vamos andar porque tem muita coisa pra ser mostrada. O valor das pizzas aqui. Ó, tem de 10,97. Tem de 5,98. Essas aqui que mais gostam, ó. 5,98. Uma pizza grande, mano. 3,98, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo? 3,98 essa aqui. Essa red baron também, a gente gosta de comprar ela, né? 5 dólares. Aí essa parte aqui é a parte de refeições rápidas. Macarrão, hambúrguer, um presuntinho já, que você só tira e coloca no forno, né? Ó, carnes. Então, eu quero que vocês vão deixando no comentário aí o que vocês estão achando no vídeo. Se tiver alguma coisa muito barata, comenta que eu quero saber. Se tiver alguma coisa também muito cara, fala aí pra nós, ó. 3,12 é açúcar. Tá vendo? Quase 2 quilos de açúcar. 3,12. Esse aqui é o tipo um leite, creme de leite. Miojo. Já vamos pro pacotão de miojo aqui, ó. Qual o valor? 3,68. Isso aqui tudo. 12 pacotes de miojo. Você fala que é meio perigoso, né? Mas eu gosto. Aqui também é mais congelados. E aqui são balas, doces, chocolates. Esse aqui não vem ao caso, não. Vamos mais focado na alimentação, né? O que a gente compra todo mês pra comer. Então, vamos lá. Aqui é maionese, ketchup. Aqui, ó. Tem maionese de 2,16. No caso, é essa aqui. Tem a grandona aqui, ó. De 4,48, da Hellmann's. Ketchup também. Tá aqui na frente, ó. 2,98 esse aqui, cara. Olha o tamanho do bichão. Caraca. Cheio demais, hein? Aqui são macarrão, molho de tomate. Ó, 1,76. É um macarrãozinho desse aqui, ó. Bem, bem baratinho. Dá pra comer. Ó, 98 centavos esse aqui, ó. Dá pra comer demais. Esse aqui tem as conservas, né? Picles, azeitona. Palmito. 3 e pouco. Ó o vidrão aqui, ó. Quem gosta disso aqui, mano? Acho que é picles, né? 7,23. Puxa. Tá em grande, moço. Tá doido? Isso aqui é a parte de pão. Não, não é pão, não. Não é pão, não. Aqui, ó o sal, galera. 64 centavos. Vem quase 1 quilo de sal. Aí, aqui também tem os feijões. Você pode comprar ele tanto assim que ele já vem pré-pronto, né? 1,99, 98, 1,42. Você só joga isso aqui na panela, tempera ele e já tá pronto. Fica top. Ou você pode comprar ele em saco também. Que é esses aqui, ó. 1,92, ó. Feijão em saquinho. Tem ele de várias cores. Olha só o arroz, mano. 11,74. Vem quase 10 quilos de arroz. Tá vendo? Tamanizão deles aí, ó. Tão de marca. Se você quiser menor, tem também. 1,36. Esse pacotinho aqui, ó. De 5 libras. Quase 2,5 quilos. Preço do óleo. Pra fazer a comida. Vamos lá. Começando com o menorzinho aqui, ó. 3,98. Esse aqui de quase 1,5 litro, praticamente. Quase 2 litros, né? 3,98. Esse aqui, que é aquele galão de 3 litros e 800. 9,23. Óleo vegetal. E tem de outras marcas também que vai até 13,18. Aí aqui a parte dos bolinhos, né? Se quiser fazer um bolinho, é 1,58. Chocolate, morango. Cereais, mano. Olha só a quantidade de cereais que tem aqui. De todo o sabor e de todo o gosto. Olha o tamanho desse. O cereal vem de monte aqui, ó. Esses coloridinhos aqui, ó. Tudo 6,77. 6,48. Sacão de cereal. Tem ele em caixa. Também. Esses lados aqui também são as barrinhas de cereais. Tá vendo? 6,73. A caixinha. Tem de vários sabores. De vários preços também, ó. Essa aqui vem 5 barras por 5,72. Mais cereais aí. E a gente sempre mostra aquele mais comum, pra vocês terem noção aí, né? Que é esse aqui. 6,28. Olha o tamanho dele. O tamanho. Mega família, cara. Mega família. E tem esse aqui, pra vocês terem de base. Esse Kellogg's aqui, que vocês assistem nas propagandas aí, né? Que tá saindo 4,93. 4,93. Esse pacotão pequeno aqui, cara. Fala a verdade pra vocês. Sai mais ou menos hoje, uma compra boa pra família, assim. Pra você passar um mês, mais ou menos. Mas aqui a gente não compra pro mês inteiro. Aqui geralmente a gente compra de 15 em 15 dias, no mínimo. Vai sair em média aí, uns 400, 500 dólares por quinzena, né? Eu tô jogando aí a média do custo de vida de 800 a 1000 dólares por mês, pra uma família de 4 pessoas, pra fazer a compra. Aqui, ó. A Nutella. Vocês não gostam disso? Sei que aí é caro. Ó, ó a bichona, o tamanho. Por 9,78. Cara, aqui eu nem enjoo. Quer dizer, aqui eu até já enjoei de Nutella. Tanto que a gente come. Já comi muito no começo, né? Aqui, ó. 3,27. Um sacão de pão. Pra você tomar um cafezinho da manhã. Tem até de 1,32, gente, ó. O mesmo pão, só muda a marca. O café. Vamos lá falar de café agora, ó. Tem esse aqui de 6,22. Que é o maior. Ou tem um pequenininho de 4. Entendeu? Tem de várias marcas também. Agora, se você quiser o maiorzão pra você demorar a comprar. Tem ele de 10. Que é esse. Botelão aqui, ó. Tá vendo? Café aqui é a bebida mais consumida. Tem o da Starbucks, que é esse aqui, né? O Expresso. Tem os menorzinhos. Olha só, gente. A cafeteira. Com um ano de garantia. Eu tive uma dessa aqui no começo. Olha aí. 9,98. O valor dela. Zera. Olha aí. Agora vamos pros skins, né? As batatas palhas. 4,98. Tamanho de família, cara. Olha isso. Eu lembro que no Brasil, cara, eu comprava aqui os mais baratinhos. E os menorzinhos, né? Quando eu ia fazer compra. Essa Rufus aqui é bem conhecida. É uns 5,38. Doritos também. Eu gosto bastante de comprar. Tá aí. Livre pra você comer e pra você comprar. Pipocas de micro-ondas, ó. 4,82. Vem 12 saquinhos. 12 bags. Se você quiser comprar essa de 18 também é 7 dólares. Então, gente. É o que eu quero mostrar pra vocês aqui. Que a gente consegue comprar o que a gente quiser. Você vem na loja. Você vem em qualquer lugar, mano. Você não fica medindo as coisas, ó. Tá vendo, ó. 18 bagsinha. Vem 3 desse, 3 desse, 6. Do jeito que tá aqui, ó. 18. 9,88. Você não fica contando dinheirinhas, moedinhas. Fala, não. Esse eu não posso colocar, não. Porque eu não tenho dinheiro. Você joga tudo no carrinho. É tudo barato. É tudo bom. Olha isso. Red Bull. O maiorzão. De 591 ml. 4,30. Aí vai descendo. Pá, pá, pá. Mas o normal, tradicional, que a gente compra. É esse aqui, ó. De 2,68. Red Bull. Aí se você quiser a caixa. 20, 20 dólares. Vem 12. Vem 12 Red Bulls. Tem um Monster também, ó. 7,18. Vem 4. A de 12. É 19,98. De 12 garrafinhas. Esses Celsius aqui agora. Comecei a tomar desse Celsius. Eu gostei, viu, gente. Aqui tem uns amendoinzinhos. Vamos falar das bolachas agora. Olha aí. A lata de bolacha. Original bolachinha de sal. Por 6,78. Tem essa aqui que a gente costuma comprar muito também, né. Ó. 5,98. Que vem 16 pacotes. Dessa aqui. E tem a mais tradicional que vocês conhecem. Que é a Oro, né. 4,58. Também já enjoei demais. Muito doce. No começo eu comia esse negócio demais. Comia todo dia. Porque a gente vem do Brasil com amendo de pobre, né. Acho que a gente sabe que não quer comer tudo. É McDonald's. É bolacha. É refrigerante. É doce. É tudo. Aí chega aqui. Você enjoa. Já comi muito no começo. Mas hoje não muito. E aqui tem a área dos sucos. Olha o sucão que tem aqui, ó. 2,78. Tampico. Grandão. Olha aí. Tamanho. E se eu te falasse agora. Você acabou de ganhar 10 mil dólares. Você já pensou o tanto que esse valor iria transformar a sua vida e a da sua família? Principalmente pra você que sonha em vir pros Estados Unidos. Esse é o valor que você precisa pra começar a vida na América. 10 mil dólares. Se você quer uma notícia melhor, eu vou pagar você em real. Serão 50 mil reais que você vai receber assim que você for o sorteado dessa nova ação. E você sabe qual o valor do investimento que você vai fazer pra participar? Apenas 1,19. Somente isso. Um investimento mínimo de 1,19 pra você ganhar 50 mil reais e transformar a vida da sua família. Seja você que quer vir pros Estados Unidos ou seja você que quer continuar no Brasil. Eu tenho certeza que vai melhorar muito o seu destino. Então clica no link aqui abaixo. Já participa dessa ação porque assim que finalizar todas as cotas, o resultado será através da Loteria Federal. O primeiro prêmio assim que finalizar todas as cotas. E eu vou anunciar lá no meu Instagram. Geralda Afonso Underline Usa. E você quer uma notícia ainda melhor? Além desse prêmio de 50 mil reais, tem 10 bilhetes premiados. E se você comprar um desses números que está aqui embaixo, você vai ter comigo 500 reais na hora. É um bônus que eu estou te dando, né? Serão 5 mil reais só de bônus. Então se você comprar um desses bilhetes que está aqui embaixo, independente do sorteio, do resultado final, você tem 500 comigo e eu vou pagar na hora. Então não fique fora dessa. Participe dessa chance de mudar de vida por 1,19. Clica no link aqui abaixo que eu estou te ligando em breve para te entregar esse prêmio que vai mudar a sua vida. Todos os sabores e variedades que vocês podem imaginar. A gente tem aqui. Agora vamos para a área dos refrigerantes para a gente ver como é que está o valor, né? Olha aí, aqui tem a coca mini de 10 latinhas por R$5,88 e tem a coca original normal de 24 latinhas por R$12,78. Aí se você quiser ela só de 1 litro, 2 litros aqui, R$1,88, mano. R$1,88, 2 litros de coca. Ah, não quero coca não, quero Sprite, quero Fanta. Mesmo valor, R$1,88, tem todas aqui, Fanta é morango, Fanta uva, Fanta abacaxi, se você quiser. Os preços das latinhas também são semelhantes. Aí aqui a gente compra água de garrafa, olha aí. Todo mundo compra essa água, ó, tá vendo? Vem 40, 40 garrafinhas de água por, deixa eu ver o valor, essa aqui, ó, R$5,36 é o valor dela. É normal a gente comprar filtro aqui ou tomar água da torneira, não. Geralmente a gente compra de garrafinha, toma, joga fora e vai para o próximo. Não sei o que eles acostumaram aqui, né? Não tem filtro muito comum aqui, não. Aí aqui é a área dos iogurtes, os laticínios, ó, vou passar aqui para vocês verem, ó. R$5,36, iogurtezinho aqui, ó, pacotinho que vem R$12, esse iogurte normal, tradicionalzão que a gente toma aqui também, sem gordura, R$6 e pouco. Yakute, vamos mostrar o yakute, se tiver, né? Geralmente ficava aqui, não sei, não tá aqui mais não. E o leite, barato aí? Vamos ver, ué. R$3,00, mano. R$3,00, vem isso aqui. R$3,00 e R$800,00. Quase R$4,00 de... Isso, quase R$4,00 de leite. Esse aqui é o mais baratinho, vem menos. R$1,83. Então, essa é a qualidade de vida que nós temos aqui. Esse aqui é o Succos, também, ó. Tem esse Sunny D que é bom, gosto de tomar ele. Tem esse de maracujá também, que é bem gostoso, R$2,98. É muita coisa, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido a real situação aqui dos Estados Unidos. A vida que a gente tem aqui, ao ovo, né? Lembrei que minha esposa faz todo dia pra nós. Vem esse aqui, ó. Compre sempre desse, ó. Vem 36 ovos. São dois pacotinhos de R$18,00. Ele sai, eu acho que R$6,00 e pouco, se eu não me engano. Não, olha só, mano. R$36,00 por R$3,58,00. Surpreendi ainda mais. Pra que eu desligar o vídeo aqui, eu vou pegar meu carrinho e vou comprar algumas coisas que minha esposa pediu. E se você que gosta de cerveja? Ó, olha o tanto de cerveja aqui. Vou mostrar só isso aqui, ó. Corona. Garrafinha de 12. R$14,98. Stellar Toys por R$16,00. O que você achou desse vídeo? Comenta aí pra que eu possa ler o seu comentário. E pra que eu possa estar fazendo mais conteúdos como esse. E o mais importante, fideliza, se inscreva aí no canal pra gente estar trazendo sempre esses vídeos pra vocês. No mais, fiquem na paz. Aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.